Eu ia perguntar uma coisa também para o Indemburgo, aproveitando esse tema. A gente está conversando aqui e eu estou lembrando que você já fez várias contribuições, mas que você, por ser um cara que você vem de fora, você está fora da academia, você sofre retaliações, porque o pessoal também tem muito hater do Indemburgo na internet, cara. Sim, haters, assim, aleatórios, porque assim, os próprios acadêmicos de alto nível não. Ou eles não me conhecem, ou os que me conhecem e conhecem o meu trabalho, eu só elogio. Eu não conheço nenhum que seja, tipo, um Dr. Sommakumlau, pela Universidade de Oxford, de Cambridge, de Harvard, que conheça o meu trabalho e que critique. Todos eles, os que são realmente de alto nível, eu elogio. O Petri Wittsen, por exemplo, a tese de doutorado dele foi a melhor da Finlândia no Biennium de 2002, 2003. Ele foi segundo colocado em concursos internacionais de lógica da Mensa e outros concursos que ele participou. E os comentários dele, a meu respeito, são todos positivos. É só você verificar no site as opiniões dele. São todas positivas. Não só ele, várias outras pessoas, né, de diferentes universidades, que conhecem o meu trabalho. As opiniões dele são... Agora, você pega, sei lá, um estudante que conhece mais ou menos, ou um PHD médio que está no nível relativamente baixo, ele terminou de obter o PHD dele, acha que sabe alguma coisa e vai lá e faz críticas totalmente infundadas, sem conhecer o que está falando. Então, esse é o público... Quer dizer, são haters rasos, né, que não têm conhecimento do que estão falando, os que conhecem de fato. E mesmo esses haters rasos, se eles procurassem conhecer em vez de criticar sem saber, se lessem todos os livros, lessem todos os artigos, eu duvido que eles não teriam, pelo menos, capacidade de perceber que eles não entenderam o que eles estavam falando. No mínimo, eles teriam... Se tivessem bom senso e autocrítica, perceberiam que não sabiam o que estavam falando. Agora, se o cara nem sequer vai pesquisar, é uma falta de ética, uma falta de... Como é que você vai criticar uma coisa para fazer algumas perguntas, perguntou da Michelle... Da Michelle Obama. Eu não conheço, eu não vou dar uma opinião. Já me perguntaram de outras pessoas. Eu não conheço a pessoa, não vou falar de uma pessoa que eu não conheço. Ou me perguntam sobre a obra de uma pessoa. Não, eu não conheço, eu não vou opinar porque eu não conheço o suficiente para dar opinião. Agora, os caras, eles não conhecem nada sobre o assunto, não procuram conhecer, né? É o perfil tipo de hater. Como é que você vai dar atenção para hater, para troll? Se você dá atenção para troll, ele vai crescer. O conselho básico é, ignore o troll, não alimente o troll. Então, tem... Todo mundo... Está crescendo o meu número de haters, está crescendo rapidamente, porque eu sou uma pessoa com perfil que é fácil atrair haters. Porque eu tenho uma posição... Eu sou uma pessoa que tem um certo egocentrismo, sou uma pessoa autoconfiante, e isso atrai mais haters do que uma pessoa que seja mais humilde, que seja... Por exemplo, o perfil do Sakani... Faça concessões mesmo, que faça concessões. O perfil do Sakani é um perfil que não atrai muito hater, porque ele é o perfil que... O cara brother, você vai bater no cara brother, você é covarde, é o cara, não é isso ou não. Ele vai atrair alguns, mas uma quantidade menor e por motivos diferentes. Se o cara é empático, quem é antipático com quem é empático é tirado a covarde, não é isso? Se o cara é brother e tal, está com concessões... Uma coisa que ele perguntar, inclusive, que eu sempre tive curiosidade, na época que você estava na escola, na época que você estava na escola, você fez a escola normal ou você pulou algumas séries? Teve alguma fase de sua vida que você sentiu alguma dificuldade de socializar, de que você não era como as outras pessoas? Na infância, que você tem documentos, né? Que diz que quando você tinha, sei lá, 4, 5 anos, você tinha idade mental de 10. Você tinha amigos de infância da mesma idade, bicho? Eu interagei, eu sempre interagei com as pessoas sem muita dificuldade. Mas você não via os caras como igual, não é isso? Não tinha nenhum tipo de rejeição, assim, não tinha tipo... Você jogava bola, brincava com as crianças com 10 anos, 12 anos? Eu nunca gostei de jogar bola, mas eu jogava taco. Pratiqueiros marciais. O que é isso? Taco é, você joga uma bolinha, você tem que rebater com taco. Tem a casinha. É, só que a bola é rolando no chão. No chão, é. Tem uma casinha, tem que derrubar a casinha. Nunca vi isso, não. É tipo bocha, como é isso? Não, não, não. Você tem uma casinha que são 3 gravetos que você bota aqui, e 3 gravetos que você bota aqui, tem um time que tem uma pessoa que tem que segurar a bola do lado aqui, e a pessoa que joga a bola fica aqui. Nunca vi isso na minha vida. O que tá aqui tem um taco que ele tem que rebater. Duas coisas novas aqui, ó. Michelle Obama, que ainda não sabe, e você não sabe o que é. A similaridade é isso. Na Bahia, Alan? Parece baseball. Nunca ouviu falar, velho. Nunca ouviu falar isso não. É, parece um pouco baseball, parece... Só que não é. O baseball, a bola vai alto, você usa luva, você tem que correr um negócio. Isso, e o objetivo do taco é... Cruzar e bater o taco, né? Tem a dupla que joga a bola e tem a dupla que rebate. A dupla que joga a bola tá aqui. Se você ficar com o taco fora do lugar lá onde ele tem que ficar no círculo no chão, eu posso derrubar a sua garrafa e aí você perde, aí a gente troca de posição. Se o cara tá correndo, você pode queimar o cara com a bola, pode jogar a bola. Todo dia não, mas era uma coisa que eu... Eu não jogava futebol, basquete, vôlei, não jogava nenhum desses. Videogame não? Videogame sim, videogame eu gostava. Aquele bem antigo Atari, Odisseia, aqueles dos anos... Final dos anos 70, começo dos anos 80, eu jogava. Atari depois Megadrive, não? Megadrive eu já não jogava muito, até o Atari Odisseia ainda jogava. Megadrive já é no momento já, né? É, Megadrive já é mais pra frente. É o início dos anos... É 89, 90 aí. É, já é bem pra frente, essa época eu já não jogava mais. Jogava assim, muito esporadicamente, por exemplo, pra computador a gente faz ainda download de uns simuladores, emuladores, né, que dá pra jogar também. É lembrar os velhos tempos, né? É, mas é muito pouco, eu jogo muito pouco, assim, muito... Quando começou a ter computador em sua casa, você não jogava o jogo de computador? Xadrez, eu gostava de xadrez. Tinha o Chessmaster 3000 na época, foi inclusive o Oscar Kimitsu Camuso que me deu de presente o programa de xadrez. Deu pra se afiar um pouquinho ali? É, 1993, meu primeiro computador foi o 93, que era um AT386 DX40. Mas a sua personalidade, é tipo assim, sei lá, você já falou que você é um pouco mais ansioso que a média das pessoas, né? Não acho que eu sou, mas acho que eu sou... Não sei se eu falei isso, se eu falei, se eu dei a impressão disso, não sei. Mas eu sou, acho que eu tenho um temperamento bastante tranquilo em vários aspectos. Quando eu comecei a praticar artes marciais, por exemplo, a minha tia me colocou justamente pra não sofrer bullying na escola. Que idade? 12, 13? 7 anos. Quando eu comecei, antes de ir pra escola, eu já comecei a fazer judô, antes de ir pra escola, né? Já fazia judô. Fiz dois anos e meio de judô, depois fiz outras modalidades, né? Karate Xutokan, Fucontact, Kickbox, Tai Xichuã, Dukai, etc. Fiz várias modalidades, né? De artes marciais. De artes marciais. E não continuamente. Por exemplo, quando eu fraturei a clavícula, eu interrompi. Aí, 100 meses, 9 meses, nada. Fiquei um tempo, depois voltei, depois fraturei de novo. Aí eu fiquei um tempo mais longo, porque a classificação era um pouco mais lenta, então fiquei uns 4 anos. Depois voltei novamente, aí eu fui praticando várias modalidades. Então, quando fazia um bullying comigo, às vezes eu meio que tolerava de boa, se ficava meio nervoso, eu reagia, e aí não fazia mais. Então, assim, não sofri bullying em função disso. Não tive problema pra socializar, acho que eu sempre tive uma certa facilidade até pra socializar. Essa questão, a Carol Dias teve uma questão que ela colocou, que é justamente se as pessoas de elevado o quê tinham dificuldade pra socializar. Inclusive, é um ponto que tem no Guido dos Apodíticos que falou sobre isso. Que na verdade é o contrário. As pessoas com uma inteligência mais elevada, elas têm mais facilidade pra socializar. O problema é que se você tá inserido num contexto... Por exemplo, eu me interesso por muitos assuntos diferentes. Aí você pega as pessoas que querem futebol, cerveja, política. As pessoas que têm uma limitação do que elas se interessam. E quando elas abordam os assuntos, é pra falar mal dos outros, é pra discutir questões de maneira superficial. Então, não é que você tem dificuldade de personalizar as outras pessoas que... Ah, mas então é só ser decente mesmo, que aí já tem dificuldade de socializar, né? É, se você tiver o costume de dizer a verdade, você já tem problemas graves. Já tem problemas graves. Isso, é. Se você tiver um crime mais alto e você partir pra outro nível de verdade, você tá lascado. É inquérito das fake news, é... Isso, é. Mas aí você vai pra separar a CPI, né, Isonão? Aí você vai... Vai pedir desculpa na cama. Menos o professor Arthur Entraube, que convenceu o Bolsonaro a recomendar cloroquina e não foi pra falar na CPI, né? Isso aí eu quero saber como é que ele conseguiu. Mas o Melon, ele abandonou a escola na tinta certa. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Isso aí eu não falo, né, moleque? Abandonou a escola. Fala aí, Melon, que talvez não tenha aparecido no negócio. Fala o que sua esposa falou aí. A única coisa certa que fizer é que eu tiver ele da escola. Imagina isso de um cara velho. Como você tivesse sido criado em outro país, bicho. Que caralho. Isso é uma questão que eu acho, em alguns aspectos, eu acho que foi prejudicial, porque, por exemplo, eu não tenho publicações em revistas indexadas. Por outro lado, se eu tivesse seguido o caminho das pedras tradicional, talvez eu tivesse adaptado ao meio e não tivesse criação nenhuma, porque eu estaria meio que treinado pra ficar repetindo informação e não pra produzir inovações. Ou, se você fosse o russo, provavelmente você estaria dentro de alguma academia ou de alguma porra militar. E se você fosse americano, era muito provável que um cara... Se bem que é muito difícil prever. Como é o meu nome do cara que eu não sei o que é lá, Cid? William James Cid. É isso, que tinha doutorado com 15 anos, uma porra assim, né? Que era um cara fora da escala, né? Acabou se matando, tipo, nunca teve emprego decente, né? Nem sempre o cara ter um QI elevado é sinal de sucesso em porra nenhuma, né? É, em parte foi uma escolha do Cid, o QI correto dele, mas eles falam 250, 300... Mas naquela época, inclusive, nem tinha os testes atual, né? Já ele, no começo do século XX, ele chegou a pegar uma parte do século XX, já existia teste na época dele. Mas não com a precisão de hoje, né? É, os home tests, aqueles de acima de 160, 170, não existiam. Ele foi avaliado na infância, ele entrou em Harvard com 8 anos de idade, não deixaram ele começar a estudar, porque ele era muito novo, eles só deixaram que ele entrasse com 11, né? Mas ele entrou com... Só que tem muita informação sobre ele que é incompreensível. Ele fala que ele falava 54 idiomas, outras fontes falam 40, outras falam 20, e a verdade parece que eles falavam em torno de uns 16. É, depende do que é falar o idioma, né? O cara saber 20 palavras é falar o idioma. Pois é. O cara fazer 10 frases é o idioma. É, o João Paulo II falava todos os idiomas. Antes de chegar no país, ele viria como é, português em 20 minutos, né? Que ele viria não sei o que lá em 20 minutos, ele falava 5 frases e fala o idioma, né? Pois é, depende do seguinte... O qual fala o idioma é o quê? Conjuga verbo? Tipo assim... É, falam que ele falava fluentemente em vários idiomas, e esses vários ele depende muito da fonte. É, o fluentemente que é foda, né? O fluentemente já qualifica, né? Ele inclusive nem criou uma língua que é o Vendergod, Vendergood, Vendergod. Ele criou um idioma semelhante ao Esperanto, assim, que ele... Algumas pessoas acham que ele é mais simples que o Esperanto, que ele é mais eficaz que o Esperanto pra essa finalidade, ser um idioma universal. Só que nunca foi... O Esperanto sempre criou mais em redução. O idioma universal é inglês, né? É, e da prática. E matemática. As línguas naturais, exatamente, o que acaba funcionando no mundo real, é isso aí. E... Então, esses existem muitos exageros, algumas distorções, e algumas sensões que são polêmicas, que não se sabe ao certo. Já falaram que a irmã dele distorcia muita coisa. A irmã e a mãe. Sim, mas indiscutivelmente era um cara de altas capacidades. Sim, muito alto. E indiscutivelmente ele voltou pra fuder academicamente. E muito precoce. Um dos mais precoces da... E indiscutivelmente se fudeu na vida, né? É, então, mas em parte pela pressão que faziam, porque, por exemplo, o Gauss. O Gauss era uma pessoa extremamente inteligente, foi precoce, com 8, 10 anos já tinha um talento excepcional. Só que o talento do Gauss era muito maior que o do Cid's. O Gauss tinha realmente uns 250 de queio de verdade. Agora, o Cid's, ele tinha uns 250 chutado. O Cid's real era uns 180, 190, que é muito alto também. Só que a cobrança que tinha em cima... Por exemplo, quando ele concluiu a teste dele de doutorado, com, acho que foi 16 anos de idade, ele recebeu um doutorado magna com laude. Só que os pais dele criticaram porque eles queriam receber um suma com laude. Que besteira. Quer dizer, em vez de elogiar o menino, porque, pô, com 16 anos... Você tinha que ter tirado 12, né? É, tipo, com 16 anos ele teve um doutorado com distinção... Ele se adotou e já tava bom pra caralho, né? Exatamente, ele teve com distinção ainda por cima. Quer dizer, em vez de elogiar o garoto... Botaram pressão. Criticaram e ficaram falando mal que ele não se esforçou o suficiente. Aí ele ficou meio maluco. Foi a partir daquele ponto que ele foi meio maluco. Aí ele saiu colecionando placas de automóvel por aí... Você acha, então, que grande parte foi a família botando pressão nele? Foi uma combinação, porque, assim, eles cobravam... O Gauss, por exemplo, tinha uma pressão muito grande. E jornal, inclusive, ele era na rua, você acha? O Galois, o Von Neumann, foram crianças precoces, extremamente talentosas. Só que eles tinham um talento muito maior que o do Cid's. A cobrança que tinha em cima deles era compatível com a produção deles. Agora, o Cid's, ele tava sendo cobrado num nível que não era compatível com o que ele realmente conseguia fazer. Então, houve ali um... O filho do Pelé, por exemplo. O filho do Pelé tinha uma cobrança em cima do filho do Pelé muito grande. Qual? O traficante? O goleiro lá, né? É esse aí mesmo. Esse aí? É, quer dizer, ele... Ele foi pra cadeia, não foi? Foi pra cadeia. É, ele chegou a ser um bom jogador e tal, assim... Boleiro, né? Mas ele nunca chegou ao nível do Pelé, porque tinha uma cobrança em cima. E ele próprio, acho que ele se sentia muito... Talvez você tenha um... Não dá pra justificar, ah, por isso o cara foi esse... Não, não dá pra justificar uma coisa. Mas, assim, talvez o filho do Einstein. O filho do Einstein foi uma pessoa extremamente depressiva, porque ele queria ser como pai. A expectativa dos pais é que o filho supere o pai, ou pelo menos, de que alcance o nível... Todo pai quer que o filho seja melhor. E no caso de pessoas públicas... Em algum aspecto, sim. Todos é difícil, né? É, e no caso de pessoas... Não. Que ele seja melhor que você, em alguns aspectos. Em alguns aspectos, dá pra sentar, mas... Nossos avós... É. Eram mais homens que a gente, em alguns aspectos? Com certeza. Você acha que a mão da gente, comparar a mão de nossos avós, é igual ao número de trabalho em braçal? A questão de honra que esses caras tinham, a capacidade de autossacrifício, capacidade de suportar dor, sofrimento físico... Ah, meu avô não era bem... A gente é inferior a nossa voz em vários aspectos. Você sabe que o avô é baiano, não. Sim. Meu avô é baiano. Que o avô é outro, inclusive, tá se adaptando a porra, não é isso? Sim. O quê? Falei que meu avô é baiano, lá da sua terra. E tinha a mão de homem, não era essa mão de macho, com calo, não é isso? É, meu avô não ganhava vida com podcast. Pois é. Com os trabalhos de homem, não é isso? Trabalho em braçal. No sol, miserável. No sol, isso. Essa pele sua aí não tem uma mancha sem rio na sua idade, seu avô devia estar todo fodido de sol, não é isso? É. Os caras hoje de 50 anos é igual o Cariani. Você olha pro caderno e o cara tem 50 anos, cara. Renato Cariani. Aí você pega os caras de 50 anos, é tudo acabado mesmo, assim. Os caras de interior, que vivem nessa realidade aí. Com o sol, miserável. Cara, acabou já. Ia morrer. Ixi, aí lascou. Então, essa é a questão do... Metralhada. Não, não. Metralhada não é pegada, né? Metralhada, pô. Metralhada, pô. Obrigado.